Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você um favor se puder Não me esqueça num canto qualquer O que está escrito em mim comigo ficará guardado se você quiser E você vai dar abrigo se você quiser E você vai dar abrigo se você quiser E você vai dar abrigo se você quiser